Todo projeto que eu tenho uma marca. Essa é a boa pergunta, hein, Alain? Como é? A pergunta da marca do filme. A pergunta da marca do filme. Ai, travou aqui o meu navegador, gente. E sem revelar nenhum plot points. Ah, cara. Primeiro, naquela escala, acho que ninguém fez Sanseya antes, na live action. Então, isso foi uma grande mudança. Porque, por exemplo, é muito fácil animar essas grandes armouras. Mas quando você se encaixa em potões... Exatamente. É bem difícil, na verdade, animar tudo. É, na verdade, é bem difícil animar. A turma sofre pra caramba pra animar. É, gente, você é conhecido como um projeto assim que qualquer um sofre pra fazer as animações dos armadores. Exatamente, exatamente. Por essas e por outras, que Omega teve, a matação teve. Exatamente, exatamente. Você pode passar muito tempo pra fazer uma guerra. Porque é só um humano. É muito mais baseado. É muito mais conectado com a nossa realidade. Então, nós tivemos que resolver muitos desafios relacionados com isso. Eu acho que há elementos que vão ser reconhecíveis. Tem coisas que as pessoas conhecem muito bem do passado. Tem coisas que já conhecem. Tem coisas que já conhecem. Tem coisas não são apenas styro. Tem coisas É um elemento muito mystical, magico, mas também um elemento muito interno de Senseia, que é conectado com o treinamento, que é conectado com sua conexão emocional com Athena. E eu acho que, para nós, foi mais importante para mostrar, que é uma fantasia de action, mas ela tem a heart, a heart que eu acho que é sometimes lost em esses grandes espectáculos. E, às vezes, esse heart, esse mais intimo elemento do mundo, é perdido entre explosões. E nós não tínhamos, nós tínhamos que mantém, e eu acho que está lá. Então, você vai ver. Você vai ver por você. Ah, esse sorrisão dele no final é duro de aguentar. Ah, essa resposta foi muito boa dele. Ele, ah, olha essa daqui, vou te contar que ele me ganhou aqui, não tem jeito. Porque essa coisa do coração, né Alan? A gente comenta, a gente, quem acompanha a gente há mais tempo, a gente analisou o mangá, a gente tem analisado o anime. E uma das coisas que são muito marcantes do Kurumada no mangá, é a qualidade que ele tem e como é legal quando ele faz aquela cena dramática. Aquela página, sabe, tudo rachurado, que o personagem está chorando, que ele é muito bom nisso. O pincel extremo é aí. É quando ele, sabe, até no mangá, às vezes, assim, é do nada. Não tem muito desenvolvimento e, de repente, pá, o Ikki está chorando pra cacete. E é bonito. Então o Kurumada sempre acerta nessas cenas dramáticas, nessas cenas pesadas. Que é o coração do personagem, sabe? Que é ele trazer toda essa violência, essas lutas, essa coisa dos deuses, essa coisa, mas que de repente volta pro coração do personagem, né? E que o anime, o anime clássico, ele potencializou isso ao extremo. Ao extremo, assim. Começa no Kurumada, e eu gosto sempre de lembrar, a gente só está aqui por causa do anime clássico. Não existe não gostar. Se você não gosta, tudo bem, a gente aceita, porque é uma democracia, mas pra mim nem faz sentido. Porque a série pega isso e bota um traço que é uma obra de arte. Ponto. Uma trilha sonora que é outra obra de arte. Uma direção que muitas vezes é inacreditável. E aí, no audiovisual, você passa esse coração, né? Por isso que a gente está aqui, cara. Sabe? Cenas como do Cassius, cenas como a morte do Camus, sabe? A saga de Asgard, todo aquele dramalhão inacreditável da saga de Asgard. O canon no final, sabe? A luta com Sorrento. Então, assim, a série é sobre várias coisas, mas esse coração tem mesmo, assim, sabe? E eu fiquei muito surpreso dele trazer isso. Não só trazer por trazer. Trazer no sentido, olha só, tem que ter isso. Então, de fato, embora ele não conhecesse muito da série quando ele pegou o projeto, me parece que aqui ele capturou pelo menos um dos elementos principais da série ele capturou. Resta ver se ele vai entregar esse coração no filme. Porque eu concordo com ele. Tem muito filme que é legal, mas que não tem tanto, assim, coração, sabe? Então, essa resposta e esse sorriso bonito do Tomé que me ganhou. Ai, meu Deus do céu. E eu abri uma votação aí no chat, galera. Quase... Se você tá animado pro live action. Fala, Nicole, desculpa. Quase dá pra pensar que ele tá falando um pouco sobre... toda essa... essa vibe de filmes de super-herói dos últimos mil anos. que é muito concentrada em efeitos... Piadas. Muito jogada em piadas, mas... Não tô falando que os filmes são ruins, tá, gente? Mas que, às vezes, tem aquele filme que não tem, sabe? Por que que eu tô fazendo o filme no final das contas? Que história que eu quero contar? É história sobre nada, sabe? É meio que esvaziado de sentido. Exato. Me parece que ele tá fazendo justamente o contrário. Tá criando uma coisa com sentido, com propósito. Exato, exatamente. Com o coração, que é o que ele falou, né? É. E, assim, pelo sorriso dele, pela simpatia dele, pelas respostas dele... Realmente, se ele botar tudo isso no filme, o filme pode ser bom, sabe? Agora, a gente vai ter que ver daqui duas horas. Daqui duas horas, ó. Dia 27 de abril. Daqui duas horas. Depois de duas horas, a gente vai saber. É, dia 27, quando que é mesmo no Brasil, gente? Pera aí. 27 de abril. Deixa a Isa falar a opinião dela. Depois eu falo o que eu acho também dessa última parte da entrevista. Fala aí. Vai, Isa. Assim... É... De fato, ele é muito simpático. Uhum. A... A visão que ele teve no início, né? Da questão de adaptar... Como é difícil adaptar uma coisa que é de nicho para um público maior... Verdade. Que não sabe do que se trata. De fato, é muito... É... É muito difícil. Muito difícil. E... Eu só ainda não... Eu não gosto muito do plot. Eu acho que tem umas coisas que dariam para... Que daria para ter sido feita diferente. Ao mesmo tempo que ele realmente parece saber bem do que ele tá falando. Ele... Acho que ele assistiu tudo. Deve ter... Não sei se ele leu também. Mas ele, aparentemente, ele assistiu quase tudo, né? Uhum. Aí também entra aquela coisa de que com certeza... 100% não é dele. É... Deve ter tido... Com certeza não. É... Deve ter tido outras opiniões. Deve ter tido gente pedindo para mexer aqui, mexer ali. E no final tudo vira uma questão de melhor adaptabilidade para o cinema. Mas... Eu ainda não... Não tá convencida. Eu não consigo... Eu não consigo gostar do... Do... Da proposta do filme. Uhum. Eu gostei... Eu gostei... Dele. Mas eu não consigo... Eu não... Eu não consigo gostar do... Muito do filme. Porque, de fato, é uma coisa muito difícil. É uma coisa muito difícil de se adaptar para cinema. Uhum. Na minha opinião, ainda deveria, sei lá, ter um... Um musical decente ou um stage, mas... Uhum. Infelizmente, isso nunca... Se acontecer, nunca vai sair do Japão. Então tudo bem. Uhum. Mas... Hum... Não sei. Ele me conquistou, mas o filme não me conquistou ainda. É um bom ponto. É um bom ponto isso. Porque todas as coisas que eu não gostei do filme continuam... Quer dizer, do trailer até agora... Não mudou nada, na verdade. Mas ele é muito simpático. É... É... É fácil... É fácil você ser comprado por ele. Sim. Tipo... Ele falando... Ele merecia um referencial melhor, inclusive. É verdade. Com todo esse coração que ele tem... Eu acho que o departamento de visual podia ter entregado algo melhor para ele. Eu acho que o roteirista podia ter entregado algo melhor. Porque ele é o diretor. O roteirista são outros caras, entendeu? O departamento de visual são outros caras, né? É outro negócio. Eu acho que, com esse sorriso maravilhoso, ele merecia um roteiro melhor. Ele merecia... Não só ele, mas Sinti Senha. Sinti Senha merecia e ele merecia um roteiro melhor. Ele merecia um tratamento visual um pouco melhor. Vamos ver. Torcer para que ele salve. É... Falaram... Chegaram a falar se tinha... É... Um tempo limite, assim, para fazer as coisas ou... Não falaram nada. Ele comenta nessa entrevista que ele tinha um orçamento fixo e tinha uma timeline fixo também. Então, com certeza, devia ter uma data limite para ele. Ele não falou qual... Ah... Deu quanto tempo, mas falou que existia. Então, acho que tinha, né, Alan? Ah... É... Isso influencia também em muita escolha. Verdade, verdade. É... 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 Ele me comprou, mas o filme ainda não. É... E o próximo filme dele a gente vai... Ah... Quem sabe. Ai, meu Deus do céu. Ou não. Diga, Alan. Que essa entrevista aqui que tocou seu cocoro? Eu acho que... É como eu falei para vocês no... No... No privado, né? Quando a gente viu a entrevista da primeira vez. Depois dela, eu ganhei mais pontos de empatia pelo filme, né? Uhum... Mas não empolgação. Justo. Eu não estou empolgado ainda com esse filme, né? Nenhum pouco. Então... Eu vou assistir, com certeza. Ele é uma pessoa simpática. Ele cativa mesmo o Tomek, né? No caso. Hum... Mas só isso não é o bastante, entendeu? Verdade, verdade. Entendeu? Então, assim... É... É... Eu já exerço muito, ao longo desse tempo, uma... Uma... Tentativa de levar muita coisa em consideração. Uhum... De dar um desconto para muita coisa. Verdade. Né? A gente debate, a gente conversou... Sim. Muitas coisas, né? As intenções, ou de repente as pessoas envolvidas nos projetos, né? Uhum... Enfim... Tem muita coisa que a gente já leva em consideração, né? Para quando a gente consome qualquer coisa que sempre seja, né? Mas... Como eu falei... No meu caso, eu estou cansado, né? Assim... Eu já estou num tempo que... Eu já... Eu já abri tanto a minha cabeça para tanta coisa que já foi apresentada e jogada para a gente, né? A tolerar que eu estou cada vez mais, assim... Cansado. Cansado de tolerar. Assim... É... Não é simplesmente... Porque eu sei que tem uma pessoa legal por trás do filme que eu vou amar o filme. Entendeu? Até porque... Todos os projetos Sente Ceia tem... As pessoas são legais. Isso que eu... Esqueci de comentar. Todo projeto Sente Ceia, quem faz, principalmente da Toei, com certeza são fãs da série. São gente que gosta, que tem coração, que quer fazer o melhor. Até se a gente achou do jeito que foi, sabe? Então isso também não significa muito, né? Sim, sim. Pois é. Como eu falei, ao longo do tempo a minha empatia diminuiu bastante, assim, com relação a... Mesmo eu conhecendo, mesmo eu trocando ideia com alguma pessoa do staff eventualmente e tal. Mas ainda assim, sabe? Não é só o suficiente saber dessa coisa do coração, das pessoas e tal. Pra mim tem que ter um conjunto de coisas pra me agradar e pra eu ter certeza que eu vou gostar de alguma coisa, né? E... Beleza. Esse filme, ele... Pelo menos ele deixa claro que vai ter uma proposta emocional, né? Que não é novidade também, né? Quase todo filme, quase todo mundo tenta, né? Passar alguma coisa emocional com esses filmes. Até os filmes da Marvel, que são grandes filmes e tal. A gente até consegue descascar e perceber o que eles querem fazer, que tipo de emoção, que tipo de valores eles querem passar, né? Exatamente. Não é novidade pra mim. Esses grandes tem isso, né? Mas eu quero saber se a história vai ser bem contada, né? Porque realmente o fator pra mim decisivo desse filme é mais uma versão de sensei. Sim, exato. O que é que vai ter de diferente desse filme, entendeu? Assim, o que é que vai ser... Por exemplo, me incomoda, logo no começo, a gente vê até no trailer, né? A cena do trailer. A gente vai ver aquele embate, entre aspas, né? Vai ter um breve embate lá do Aiolos. Com a Saô, com a bebezinha Athena. E cena atacada pelo Shura, né? Meu Deus, eu tinha até esquecido dessa cena, pelo amor de Deus. Porque ele me lembrou. Aquilo ali, basicamente, a gente já viu isso trabalhado no Lendo do Santuário. De um jeito, né? Sim. Aparentemente. Pois é. Então, assim, aparentemente não vai ter grande surpresa nesse tipo de coisa, entendeu? É nisso que eu quero dizer. Em tudo que ele vai fazer, né? Em tudo que a gente vai ver. A gente vai ver, basicamente, o resultado de tentativas e erros anteriores sendo reproduzidos ali. Ou a gente vai ver alguma coisa que vai marcar e que vai deixar sua marca de um plano positivo. Entendeu? Era isso? Porque, eu não sei se tu falou pra galera, né? Mas, antes da Laura fazer a entrevista, ela perguntou pra gente, né? O que a gente tinha, de repente, pra perguntar pro Tomek. Então, a gente levantou algumas questões, né? Então, muitas coisas, a gente falou pra eles, muitas coisas foram cortadas, né? Tá? Outras coisas, a Laura disse que até foram respondidas de uma forma e a Toei cortou pra mim na entrevista, né? Assim, essa da marca, eu lembro, acho que foi uma coisa que eu mesmo tinha colocado como uma pergunta, né? Porque eu queria saber exatamente isso, assim. O que é que esse filme vai fazer de diferente? Nessa tentativa de recriar Senseiha, o que é que ele vai acrescentar no final? Esse é um bom ponto, porque o coração já existe em Senseiha, né? É, o coração lá, beleza, bacana. Agora, tipo assim, me dá a entender, por essa resposta dele, que vai ter uma coisa aí entre a relação entre o Sei e a Saori, né? Ah, eu tô não pensando nisso. Que é um negócio que ele é sugerido em vários momentos da obra e algumas obras foram além, né? Sim, foram além no sentido de, beleza, os fãs já conhecem esses personagens. Vamos dar um pouco mais de romance pra eles aqui? Vamos aproximar um pouco mais eles, entendeu? Vamos fazer uma... E não é o caso das outras obras até então, né? No começo. O Lenda do Santuário não era sobre a relação entre o Sei e a Saori. E aqui parece que vai ter uma... Nossa, cara aí... Parece que vai ter uma questão nessa obra. Estragou o coração, estragou o coração. A impressão que eu tenho é que, tipo assim, todos os cavaleiros, a coisa toda dos cavaleiros é sempre os cavaleiros salvam a Atena. Os cavaleiros se dedicam a uma má causa. Os cavaleiros superam um obstáculo ou alguma coisa pra salvar o mundo, pra... Enfim, tem todas as obras que costumam trabalhar com esse ponto de vista, né? Alguns seguem pro outro lado. O Lost Canvas. O Lost Canvas tem toda uma questão de ser uma obra onde, no final das contas, existe a levada até o final mesmo, pra quem não viu ainda mais... Pode falar, pode falar, vai. Vai no fundo. É uma relação entre o Seiya, a Sasha e o Alone. Sim, é um triângulo. É uma relação entre amigos, parentes, entre aspas também, que é levada ao extremo. No final das contas, a história se resume à relação daqueles três. Exato. Entendeu? A batalha... A história começa a ser contada do ponto de vista deles e termina com os três entrando em combate. Um conflito contra uma outra, né? Outra força. Então, assim... Essa questão do filme, aparentemente, com essa resposta que ele dá, me dá a entender que o caminho que ele tá levando é um caminho onde o amor do Seiya e a Saori, que vai ser trabalhado nesse... A impressão que me dá. A gente tem que fazer a Genkidama pra impedir isso de acontecer, porque isso é uma merda! A impressão que eu tenho é que a marca dele vai deixar e isso aqui não é... Aí, puta, Tomé, que encerrou tudo, cara. Pelo que ele falou, né? Pelo que ele falou, com o que eu entendi, falou assim... Que vai ser uma questão bem... Sabe? É, é o coração... É porque, assim, romance é uma coisa muito específica, né? Um filme de coração não significa que é sempre romance. É a relação entre os personagens, né? E o romance é uma das possibilidades, né? Porque, tipo assim, o prólogo do céu, o Tenkai, foi muito nesse sentido também. Mas foi sutil e foi depois de 30 anos do céu, entendeu? É, justamente. O prólogo do céu foi um passo que eles deram nessa relação... É ousado. Que nunca foi muito bem trabalhado antes, né? Exato. Que era só... Sempre ficava aquela coisa do Seiya e a Saori se olhando, aquela coisa, sabe? Nunca teve aquela... Foi uma coisa muito platônica, né? E, a partir do prólogo do céu, a coisa fica mais palpável. Fica mais pessoal, exato, é. Sim. No Ômega também eles trabalham isso. Exatamente. No Ômega você vê que tem isso também. A relação do Seiya e a Saori já tá mais um pouquinho mais amadurecida. Mas esse também não é o cerne da história. Exato. Não é um casal. A pressão que eu tenho é que esse filme vai trabalhar isso. Meu Deus, ela estragou tudo ela. Não, mas se alguém não percebeu isso, eu não sei. Eu só percebi agora que você falou sobre isso. Se a pergunta que eu fiz pra ele, que foi levada, né? Foi feita. Que esse filme vai deixar de marca e ele fala do coração. E ele ressalta muito essa questão de Seiya e Saori. Ele fala especificamente Seiya e Saori ali. Seiya e Atena, né? Enfim. Não é? Eu não recordo. Agora é um pinico. Ele fugiu. Se eu voltar de novo, você vê. Volta na parte que fala dessa pergunta. Deixa eu ver. Vamos ver aqui, peraí. Vou voltar um pouquinho aqui. Ah, o Ala estragou tudo, porra. Muito bem. Não, eu estava faltando uma visão, uma leitura. Ela vai ter ou não, é outra história. Que é nova. Mas para mim, a coisa mais importante, e eu acho que é, é o coração. Tône. Mas é aở. Não é abird coisa? Como assim é? Tône, não é? Tône, tipo. E nós fomos muito focados para obter a tona, para obter esse equilíbrio entre grandes ações e grandes lutas, mas também mostrar que Sensei não é só um lutador, é um mistério, mágico, mas também um elemento interno de Sensei, que é conectado com o treino, que é conectado com a conexão emocional. Conexão entre C e Athena. Ah, não, cara. A conexão que a gente tem entre C e Athena que a gente conhece, que já é conhecida, é aquela coisa de ele vai ser sempre o Pegasus que está lá ao lado de Athena e que sempre vai fazer tudo para superar os obstáculos e defendê-lo, entendeu? Então assim, se ele fala isso como um destaque nessa pergunta da marca, dá a impressão de que isso vai ser trabalhado, entendeu? E se isso vai ser trabalhado, será que vai ser simplesmente assim? Como um guerreiro que abre mão de tudo para defender a sua deusa? Ou ele está falando de um homem e uma mulher, entendeu? De uma relação que ele vai levar por paixão por aquela mulher, entendeu? Então acho que vai ser isso. A impressão que me passa é que essa coisa que ele fala assim, essa relação, essa conexão entre C e Athena, ele está falando de uma coisa mais romântica de repente. Como eu falei, é só uma leitura. Não significa que eu estou por dentro do roteiro e sei o que vai acontecer. Mas é como eu falei, para ele ter citado isso dessa forma, é que talvez ele vai trabalhar um aspecto que todas as outras obras passam por cima, não tem a ver. Só porque falaram, é, você tem uma relação entre C e Saori, tem. Veja o anime clássico. Veja o anime clássico, pessoal, é um negócio que é latente. É, exato, exatamente. Especialmente para uma obra, especialmente para uma coisa que vem dos anos 80 e 90, né? Uhum. Você vê um homem e uma mulher, é muito difícil alguém que está lá escrevendo roteiro, trabalhando em cima daquilo, não pensar, ah, isso aí dá um match. Exato, exatamente. Vai dar certo, entendeu? Então assim, o Furumada vai entender que ele não tinha essa intenção, né? Exatamente. Mas ele não impede que as pessoas que leem e acessam a obra tenham essa leitura. Exatamente, exatamente. Mas não é sobre isso, né? Essa que é a parada. É, ele como um diretor americano, americano, ele é o polonês, mas ele tem essa visão americana das coisas de repente, né? Visão de o que o filme tem. É muito fácil ser seduzido por essa coisa de, ah, peraí, tem um guerreiro e a sua deusa. Por que não trabalhar, focar nessa relação aqui? Sim. Entendeu? Porque isso é um artifício de roteiro muito, muito fácil. Muito, você pega numa prateleira e bota, bota um romance que vai gerar engajamento, porque sempre engaja. Então, é um artifício de roteiro, assim, que funciona quando é um romance e tal, mas eu acho absolutamente descabido, justamente por causa disso. É claro que existe algo latente entre Sei e Saori, mas esse não é o ponto da série. Não é por isso que o Sei luta por ela. Não é porque ele gosta dela pessoalmente, entendeu? Não é porque ele é apaixonado por ela. Não é porque eles vão se beijar, entendeu? Não é sobre isso o filme. Ele tem tanto zelo pela Saori quanto o Yoga tem, quanto o Shun tem, quanto o Shiryu tem, quanto todo mundo tem. Menos o Ik, talvez. Porque não é esse o ponto. O ponto são eles se juntarem e lutarem por Atena, lutarem pelo que ela acredita, porque eles acreditam, não porque ele tá apaixonado por ela. É isso que eu falo de mudar a essência do personagem. Mas aí tem uma outra coisa, né? Que é o fato de que esse filme tá abordando só o Seiya por enquanto. Pois é. Mas é o Seiya, né? Não tem outras pessoas pra estabelecer a conexão de amizade e tal que a gente sabe. Mas isso tira do Seiya o trans-personalidade dele e dele fazer o que é certo porque é certo. Não porque ele tá emocionado com a garota, entendeu? Nunca ou seja o lado saudades. Muito obrigado. Muito obrigado.